O Jornal agora é sério e corre com nós, ou corre de nós, estamos no bairro da Palmeirinha, vai vendo. Se você acha que o campo do centro está abandonado, imagina o dos bairros mais afastados, que fica na divisa, né? Bairro que fica na divisa, ah meu irmão, é uma desgraça, né? Porque aí, não sabe se é São Lourenço, se é Juquitiba, é o caso do lixo aqui, né? O lixo aqui é a guerra do lixo ali, quem produz o lixo é o pessoal de Juquitiba, mas quem recolhe é São Lourenço. O que vocês estão vendo aqui, era o campo da Palmeirinha, olha só. Aqui, o mato está quase virando manancial, as traves foram retiradas e encostadas aqui para apodrecer e enferrujar. Observem que o ferrugem já está tomando conta das traves que foram retiradas do campo, que se encontra em total abandono no bairro da Palmeirinha. Foram prometido ali uma tela igual a do campo da Palmeira, né? Porque esses campos ficam próximos à rodovia e correm o risco da bola ou de alguma coisa acabar provocando um acidente. E o campo está aqui, desse jeito, olha que fita, velho. Ali a comunidade, do próprio bairro, a associação, os moradores aí, estão fazendo um vestiário na esperança de que esse campo seja inaugurado. Olha só, o vestiário está ficando pronto mais rápido do que o campo. Como que pode uma coisa dessa, velho? Olha isso aqui, olha a toceira que está aqui, olha. Isso mostra a incompetência da secretaria sem esporte. Os caras ficaram dois anos de pandemia e não conseguiram fazer a manutenção do campo. Pelo amor de Deus, só comprando em Plogloss. Agora olha isso aqui, a comunidade se reuniu, está fazendo um vestiário. Ali os banheirinhos, aqui o vestiário do time visitante, aqui do time da casa. Mas que jeito, vai fazer o vestiário aqui e não tem campo, mano. Olha aí, os caras fizeram um vestiário da hora, entendeu? A comunidade faz o vestiário, mas a prefeitura não consegue fazer o campo. A secretaria sem esporte. Comunidade faz o vestiário, mas a secretaria sem esporte não consegue fazer o campo.